Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Noite, Salve Maria Imaculada. Hoje, sábado, nós lembramos também Santo Anselmo, Bispo e Doutor da Igreja. Queremos oferecer a Deus a última atividade deste dia, recitando a oração das completas. Nós vamos fazê-lo juntos com toda a igreja, suplicando as bênçãos de um novo amanhecer amanhã, domingo, dia do Senhor. Participe conosco desta oração e ofereça sua vida a Deus. Nós já vamos começar este nosso momento tão sublime de consagração do nosso dia a Deus. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exame de consciência pedindo ao Senhor a purificação interior. Senhor, tem de piedade de nós. Luz da luz da luz invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos o sinal divisor. No silêncio da noite renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo, maligno, seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Salmo 4 Ação de Graças Aleluia, aleluia, aleluia Quando eu chamo, respondei-me, ó Senhor, minha justiça. Vós, que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filho dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração Do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 133 Oração da noite no Templo Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Vós todos os servidores do Senhor, Que celebrais a liturgia no seu templo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário, Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, Que o Senhor te abençoe de Sião, O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve, Deuteronômio 6, 4 a 7 Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, Com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração Todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência Aos teus filhos e delas falarás Quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos, Quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico, cântico de Semeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia Rogai a Deus por nós, aleluia Gratidão pela sua participação conosco Que a Santíssima Virgem Maria te cubra e toda a sua família Com o véu do amor dela Para que vocês tenham um abençoado repouso E muita paz em suas vidas E amanhã um abençoado dia do Senhor Vale a pena preparar bem para a Santa Missa amanhã Com o coração aberto e assim celebrarmos os louvores de Deus O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Pela intercessão da Virgem Maria Venha sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Assim seja Que Ele, o Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no final da vida Uma morte santa Amém Amém